A Secretaria de Estado de Prevenção à Violência e o Programa Lagoas Feito à Mão firmaram uma parceria para qualificar e comercializar o artesanato feito pelas adolescentes que cumprem medidas socioeducativas na Unidade de Internação Feminina. A ideia é promover a geração de renda e a qualidade de vida para reduzir novas infrações. Hoje, a unidade possui seis adolescentes e jovens participando de oficinas de artesanato. Elas aprendem a fazer trabalhos manuais, além de técnicas como bordado ponto cruz e crochê. A parceria vai viabilizar a comercialização das peças para o público em geral.